Vale a pena investir, mesmo com o DIY sendo menor do que a inflação? A primeira questão é o seguinte, né? Muitos investidores de fundos imobiliários, eles investem há pouco tempo, como vocês bem sabem. E nós temos, assim, essencialmente, dois tipos de investidores em fundos imobiliários que migram de outras classes para fundos imobiliários, né? Aquele que vem da renda fixa, ele tem um perfil um pouco mais, assim, eu diria, taxeiro, né? Ele quer saber da taxa, ele quer saber quanto é que está pagando, ele quer saber qual que é a taxa de administração. Não, tudo é taxa, tudo se resume à taxa, né? Olhar um pouco o histórico, estudar um pouco o investimento, não é tão importante dentro do contexto. O que realmente mais importa são as taxas, né? Natural, né? Quem veio da renda fixa, quem investiu durante vários anos na renda fixa, ele sempre olhou esse retorno exclusivamente. E aí você pode ser levado a tomar algumas decisões equivocadas. Isso porque você não olha o histórico do fundo e não entende qual a mecânica de um fundo imobiliário. Que eu vou mostrar num gráfico daqui a pouco. E depois, eu quero mostrar também pra vocês que, o seguinte, né? O investidor de fundo imobiliário, ele acaba vindo ali também das ações com uma expectativa de que ele vai encontrar grandes valorizações, vai encontrar, assim, outras magazines, magazines Luisa, Vegs, Unipars e etc. Não tem isso em fundo imobiliário. A mecânica de um fundo imobiliário é bem diferente. E aqui eu quero trazer um gráfico que eu quero debater um pouquinho com vocês. Em azul, você vê aí os últimos 10 anos de HGLG, que é praticamente a vida, o ciclo de vida do fundo, né? Ele existe aí há 10 anos, então a gente consegue fazer essa análise, né? Então, em azul, nós temos o rendimento do HGLG, considerando cota mais renda, o chamado retorno total, total return, como diz no mercado financeiro. Em vermelho, nós temos um benchmark muito importante, que é o IPCA mais 6%. IPCA mais 6%. E nesse amarelinho e nesse mostarda, nós temos o 100% do CDI. 100% do CDI. Então, quando você olha, qual é o problema de se analisar, às vezes, um fundo imobiliário? Muitas das vezes, os recortes são feitos de uma maneira meio inequívoa, assim, que acaba gerando um viés meio torto na hora de se analisar. Então, vamos contextualizar. Eu falo que toda análise tem que ser contextualizada. O mercado de fundos imobiliários, ele nasce há mais de 25 anos atrás, só que ele vem com o propósito de ser, assim, muito específico, muito específico dentro do seu contexto, assim, de... O fundo leva o nome do prédio, né? Uma estratégia passiva muito específica. Depois, 2008, 2009, 2010, é que começaram a surgir, de fato, esses fundos mais temáticos, que você tivesse esse mandato mais livre, voltado para uma gestão ativa. Só que, nos primeiros anos, os portfólios foram montados como deu, né? Foi montado como realmente se conseguiu. E mais do que isso, né? Naquele momento, isso eu estou falando há 10 anos atrás, né? Os portfólios eram montados com viés muito mais financeiro do que imobiliário. As pessoas olhavam muito mais para uma planilha do que, de fato, pelo viés imobiliário, né? As equipes, os de gestão, eram mais ancoradas em questões financeiras do que imobiliários. Sob isso ao fato de que, em 2011, 2012, a gente começou a ver uma explosão muito grande de escritórios e os fundos imobiliários eram muito voltados para escritórios. Eu sei que isso não tem muito a ver com a HGLG, mas vocês vão entender o contexto. E, nesse momento, teve uma sobreoferta de escritórios, principalmente em São Paulo, e isso gerou um ataque muito grande na indústria de fundos imobiliários, que era praticamente 70% formado por ativos corporativos. O ataque foi muito grande, muita gente questionou os fundos imobiliários naquela época, e aí vieram os fundos de agências bancárias que impulsionou e contrabalanceou esse desconforto com ativos voltados para o corporativo. Quando chegou em 2014, 15, vocês vão se lembrar muito bem, teve aquele ataque que, mais uma vez, em relação à tributação, e que joga os fundos imobiliários ainda mais para baixo, incentivando ainda mais essa ideia de que os fundos imobiliários não são produtos bons. E, mais tarde, em 2017, a gente ainda vê um outro ataque ainda, só que agora indireto, com relação a juros. Os juros batem 14%, 14, 25%. Muita gente questionando se fundo imobiliário era interessante ou não. Se você olha, inclusive, agora entrando no HGLG, você vai perceber que os rendimentos vão caindo ali nesse período que eu estou falando para vocês. Eles fazem algumas vendas, capturam um ganho de capital, distribuem um pouco desse ganho de capital, mas, quando você olha a renda recorrente, ela vem caindo. O que aconteceu de 2017, 2018 para cá? Os gestores passaram a olhar com viés mais imobiliário. Como nós cobramos isso? Vocês se lembram muito bem de um DNA mais imobiliário, de uma equipe mais voltada para imobiliário. E outros gestores começaram a aparecer no mercado com essa ideia de uma gestora mais artesanal. Isso pressionou muito os grandes gestores, fazendo com que eles saíssem da inércia e começassem a fazer uma gestão ativa de verdade, com mais qualidade. Além disso, começam a trazer também para o time, para a equipe, pessoas mais experientes do mercado imobiliário, mudando o DNA para o mercado imobiliário. Isso foi muito importante. E isso mostra como o resultado vai aparecendo de uma maneira completamente diferente. Então, eu, Barone, tenho falado muito com as pessoas. Então, eu digo que a grande virada de jogo dos fundos imobiliários foi realmente de 2018 para cá. apesar de todo o estoque. Então, o gráfico deixa isso bem claro, de que nós ficamos, assim, meio que muito parecidos com o que é uma inflação, muito parecidos com o que é um CDI, mas depois a gente descola. E aí, sim, eu acho que agora essa indústria, nos últimos três, quatro anos, ela se reencontra. E mesmo com todas as dificuldades de pandemia, como foi aí recentemente a questão da tributação de novo, a indústria parece que se reencontrou. E hoje, a base de investidores é maior, é mais esclarecida. Então, a impressão que eu tenho é que os fundos que, de fato, praticaram uma gestão ativa de qualidade, isso vai se repletir naturalmente na cota. E, de novo, isso que vocês estão vendo para a HGLG, a impressão que eu tenho é que a gente vai começar a ver mais vezes em outros fundos de outras naturezas. Por isso que é importante que os gestores pratiquem uma gestão ativa de qualidade, com viés imobiliário, para que ele possa gerar valor para o seu cotista no longo prazo. Isso precisa de tempo. Então, quando você faz uma pergunta como essa... Comparar os fundos imobiliários com a inflação só no último mês ou no último ano, fica uma análise... Completamente torta a análise, justamente porque você está olhando um recorte muito curto, muito específico. Então, olhando para daqui 5, 10 anos para frente, a impressão que eu tenho, com base no que eu estudo aqui, o que eu vejo no meu dia a dia, é de que nós teremos fundos com um viés mais imobiliário, com uma gestão ativa gerando valor. Tá bom? Tchau.